38 juízes das 18 províncias do país participam a partir desta segunda-feira até o dia 26 no workshop sobre o confisco de ativos para os juízes neste certame que decorre em Ruanda para sobretudo abordar os crimes de branqueamento de capitais. Iremos tratar de matérias relacionadas com o branqueamento de capitais. São matérias que não integram currículos escolares ou de qualquer que as faculdades. Portanto, são bastante atuais, uma matéria bastante atual. Portanto, o que pretendemos é potenciar os magistrados judiciais sobre estas matérias. A PGR acredita também que este tipo de iniciativa, que conta com a participação de algumas organizações internacionais, poderá ajudar também a reforçar o processo de combate à corrupção em Angola. Sim, ajudarei de que maneira, sendo que os intervenientes ou atores judiciais, todas as instituições intervenientes na administração da justiça, devem, portanto, ter o domínio destas matérias. Já a representante do órgão das Nações Unidas em Angola defende que o objetivo do confisco de ativos é deixar os criminosos sem os benefícios dos lucros do crime, fazendo uso dos instrumentos de combate ao branqueamento de capitais. O objetivo do confisco de ativos é retirar aos criminosos a possibilidade de beneficiarem dos lucros do crime, é interromper todas as atividades criminosas através das ferramentas de combate ao branqueamento de capitais. E esta é uma abordagem proativa na luta contra o crime organizado transnacional e económico. O crime organizado é um dos grandes desafios a nível mundial e principalmente nas atividades económicas e financeiras. E a União Europeia, que também financia o projeto, defende que é preciso uma ação consertada para a recuperação de ativos. Depois, é necessária a aplicação prática e pragmática de uma estratégia consertada para a recuperação dos ativos provenientes do crime, segundo as boas práticas internacionais, de modo que esses ativos sejam devidamente aplicados nos setores do desenvolvimento sustentável, conforme ele há a recomendação das Nações Unidas. Neste sentido, Angola tem demonstrado uma vontade firme no sentido de se fortalecer e proteger contra esta tipologia de crimes. Esta é uma atividade que se enquadra no projeto de apoio ao fortalecimento do sistema nacional de confisco de ativos em Angola, financiado pela União Europeia e tem como objetivo desenvolver um sistema eficaz de combate aos fluxos financeiros ilícitos e contribuir para um maior crescimento económico e para a redução da pobreza nacional.